Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje, build inicial de atacante para o modo altas expectativas que é aquele modo que você já começa com 80 pontos aí pra estar podendo distribuir aí para o seu jogador o tamanho peso aqui eu botei 1,80 com 70 aqui, os casos queiram mudar não tem problema aí, contanto que não mude tanto assim na build de atacante acaba não mudando tanto posição ataque, função atacante, perna boa direita vamos ver quando eu verá o que eu conseguir com essa build inicial no nível 1 87 de over já de largada e nível 1 você já consegue 87 de over aí no altas expectativas pra fazer essa build então eu foquei principalmente no que dá mais over então botei só um pontinho ali de aceleração, botei tanto os dois primeiros ali no caso foquei bastante em finalização, botei bastante com finalização, bastante condição e bastante em físico passo eu botei só o básico aqui e de resto vocês vão estar acompanhando aí, botei bastante condução defesa não botei nada e físico eu botei ali só a parte mais importante então é isso, gurizada, ficou assim a build, vocês já conseguem 87 pontos vocês vão subir muito nível ainda né, estão recém no 1 então já vou fazer build com nível mais avançado e acho que pelo menos tem nível 20 vou estar trazendo aí no canal, fiquem ligados e também vou estar trazendo nos outros modos aí para vocês quanto a personalidade, acaba não afetando no over, os principais que eu botei aqui foram chute colocado, pé de vento e passe direto, caso vocês queiram mudar não tem problema nenhum porque acaba não afetando no over, botei o que for melhor pra sua gameplay vou estar trazendo aqui no canal várias outras builds de outros modos já trouxe, já trouxe né, no caso o do escalado até o topo, a build inicial de atacante vou trazer a build de outros níveis e também do nível máximo então fiquem sempre ligados aqui no canal que eu vou estar trazendo também de todas as posições vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta deixe aqui nos comentários o feedback dessa build e também ideias aí para próximos vídeos aqui no canal se inscreve no canal se eu te ajudei, até a próxima valeu, falou e fui!